Porque o Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial, que foi bastante movimentado neste final de semana em Três Lagoas, hein, Alfredo? Até homicídio tivemos registrado, infelizmente, mortes registradas no trânsito. Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente, haja ânimo pra conseguir acompanhar as viaturas de SAMU Polícia Militar Corpo de Bombeiros neste final de semana que o bicho pegou, Ana Cristina. Vamos falar de morte, sim, tivemos homicídio, um ladrão que acabou se estrepando, não conseguiu levar vantagem na onda do crime. Mas antes desse assunto, vamos falar de uma outra morte que chamou a atenção, vem causando bastante repercussão por conta do acidente grave que aconteceu e a forma brutal que foi a perda da vida dessa vítima de 33 anos, de um jovem com 33 anos que estava aqui em Traslagos a trabalho e acabou morrendo. O Edevanilton, Edevanilton, o Santos Silva, que tinha 33 anos, estava internado em estado gravíssimo no Hospital Auxiliadora, na emergência, esperando uma vaga para poder subir para a UTI. mesmo assim, sendo já apontado ali com a morte cerebral, dada como certa pelos médicos que cuidavam, mas mesmo assim ele estava mantido sobre aparelhos, esperando com a ajuda de aparelhos, até que a família chegasse do Maranhão e pudesse ser aí desligado os aparelhos com eles aqui para poder dar tempo deles se despedirem. O Edevanilton estava em uma moto Suzuki IES de cor preta que trafegava na rua Crispim Coimbra, ali no bairro Interlagos, no sentido Lagoa, Interlagos, quando a vítima, o Evanderilton, acabou invadindo a preferencial, entrou na frente de um carro e acabou ocasionando um acidente. O motorista do carro que se envolveu nesse acidente tem 34 anos, estava no sentido Lagoa, centro pela rua Azulei de Pérez da Boxe e não conseguiu frear a tempo. Ele contou que ainda tentou desviar do motociclista, mas não conseguiu. O motociclista foi arremessado contra a calçada, bateu com a cabeça, teve um traumatismo craniano grave, acabou ficando aí quinta, sexta e aí parte do sábado internado em estado gravíssimo. No início da tarde de sábado, os aparelhos que mantinham o coração batendo ali de Edvanilton foram desligados por conta da confirmação da morte cerebral encefálica. Após esse momento de despedida da família, que veio até Traslagoas, foi o momento de dor e comoção a qual eles começaram a campanha para tentar juntar fundos e auxiliar a família no transladado do corpo de Traslagoas para São Luís, lá no Maranhão. Acidente esse, que não é o primeiro em Traslagoas, infelizmente sabemos que não será o último, porque infelizmente o trânsito vai sendo dinâmico, o trânsito de Traslagoas vai cada vez avaliando, vai crescendo os números fatais de acidentes que poderiam ser evitados com um pouco mais de paciência, um pouco mais de perícia e um pouco mais de calma e educação no trânsito. Felizmente, 33 anos, um jovem ainda acabou perdendo a vida no trânsito de Traslagoas. Sous-titrage Société Radio-Canada